Os amores, tem quiabo aí? Tá duro? Tá duro? Não sabe o que fazer? Comprou quiabo, tá muito duro? Não tem como fazer, né, gente? É ruim. Quem ama quiabo aí? Eu amo quiabo, adoro quiabo, mas quiabo duro é difícil. Então, tudo bem. Vamos fazer alguma coisa aqui, né? Vou picar tudo bem picadinho e vou colocar pra cozinhar na panela de pressão. Depois vocês vão ver o que vai virar, tá? Esse quiabo foi lá na casa da minha sogra, tava bem duro e eu vou aproveitar todos. Não é do meu quintal, viu, gente? Porque o meu quintal não consegue nem crescer, que eu já arranco e já como. Eu amo quiabo, não deixo perder nenhum. Então, vamos pro vídeo. Aqui já tá o quiabo picadinho. Vou dar uma lavada aqui, né? Mais uma vez. Porque eu vou usar água, né? E vou colocar água pra cozinhar e vou cozinhar, gente. Eu vou deixar cozinhando como se fosse um feijão. É, como se fosse um feijão, porque ele tá muito duro, muito duro. E aí, eu tirei. Eu tinha uns 4, 5 que tava mole, dava até pra cozinhar. Cozinhei aqui pra gente comer, mas tá duro mesmo, assim, difícil. Então, aqui eu vou cozinhar na panela de pressão. Então, vamos ver o que vai virar. Então, meus amores, eu sei que tem gente que não gosta de quiabo por causa daquela baba. Mas é aquela baba que tem as proteínas, gente. É muito bom quiabo. E quiabo é muito bom, gente. Então, se você não gosta daquela baba que o quiabo tem, vocês lavam bem lavadinho com o vinagre. Mas, como eu não ligo, então, não vou fazer esse procedimento, viu? Então, meus amores, já tá cozidinho, né? O quiabo aqui, ó. Ó, tô tirando pra ir batendo no liquidador ali. Então, ele tá cozido. Só que ele fica duro, meio duro, gente. Fica duro mesmo, né? Fica duro porque já passou do ponto, né? Então, aí eu coloquei aqui agora no liquidador. E eu vou bater e vou mostrando pra vocês como vai ficar, tá bom? Então, meus amores, vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô adiantando, mas já vou mostrar pra deixar bem explicado, né? Se às vezes a pessoa nem entende. Ó, eu estou batendo no liquidador, tá vendo? Tô batendo, né? Bato. Não é duro, é molinho pra bater, viu, gente? Não é difícil, não. Vocês sabem que eu gosto de aproveitar tudo. Então, o quiabo não dá pra comer, tá muito duro. Passou do tempo. Meu esposo trouxe lá do sítio da minha sogra. E eu amo quiabo. Então, não vou deixar perder esse quiabo, não, gente. E aí, eu vou... Ó, cozinhei, igual vocês viram o processo. Tô batendo no liquidador. Então, aí eu passo na peneira. Jogo o bagacinho fora também. Isso aqui vai pro lixo. Porque não tem como comer, né? Esse fiabinho. Esse caldo aqui, tá vendo? Caldo tá grosso. Tá bem... Com cheiro, com gosto de quiabo mesmo. Porque eu lavei os quiabos bem lavados. Depois eu coloquei na panela de pressão picadinho com água. E a própria água, né? Que cozinhou, eu tô batendo. Então, ele tá bem forte mesmo. E quiabo tem as proteínas deles, né, gente? Não precisa nem falar. Quiabo é muito bom. Então, tem gente que não gosta de quiabo, tudo bem? Por causa da gosma. É a gosma dele que... Que tem as proteínas e as vitaminas mesmo, né? Mas quem gosta de... Não gosta de quiabo por causa da gosma, na hora que for fazer, taca vinagre aí em bom. Então, aí como eu vou fazer uma sopa aqui, então, eu vou pegar esse caldo aqui, né? Só tô ensinando o quiabo. E com esse caldo aqui, eu posso fazer o que quiser. Então, eu vou fazer uma sopa com esse caldo aqui. Eu vou cozinhar os legumes separados, tudo bonitinho. Depois eu vou jogar aqui e fazer uma sopa. Mas isso é só de noite. Agora, eu tô mostrando só o que eu tô fazendo com o quiabo duro, né, gente? Vocês tem quiabo duro aí e não sabem o que fazer, né? Não dá pra fazer uma farofinha porque tá duro, não dá pra fazer nada. Porque isso é que tava bem duro mesmo, bem duro. Passou muito do tempo. Então, tava bem duro, então, nós tentou cozinhar pra comer, mas não deu certo. Então, é isso aí. Essa dica fica ótima. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Faça aí que é bem útil. Então, meus amores, vou mostrar só aqui pra vocês finalizado. Mas pensa no caldo que tá bom, gente. Olha, tá vendo? Ele é grosso, tá vendo? Ó. Não joga mais quiabo fora. Pelo amor de Deus. Quiabo é vida, olha. Como eu tô precisando fazer sopa aqui, né, que o meu filho tá arrumando os dentes, aí não consegue comer muito, né? Tem que bater todas as coisas no ficador mesmo. E eu não quero ficar dando muito miojo pra ele, né? Ele tá arrumando os dentes. Precisa de coisas fortes, né, pra fortalecer os dentes. Enfim, ó. Vai dar uma sopa maravilhosa, gente. Caldo grosso desse. Só vou cozinhar os legumes, né? Colocar um... Alguma coisa, vou cozinhar bem cozidinho, né? E depois vou pôr aqui, ou vou bater no ficador também. Deixar mais um caldo pra ele beber, assim. Mas tá uma delícia, tá uma delícia. Até puro. Só esse caldo aqui. Só do quiabo já tá um maravilhoso. Então, é isso aí. Vou passar pra vocês, né? Esse caldo aqui. Caldo de quiabo. Que fica maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Faça aí. Um grande beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.